Câmera IP solar com bateria e aplicativo E-C Hoje eu vou fazer aqui um unboxing e review com primeiras impressões desse produto Se você quiser saber tudo a respeito dessa câmera aqui, fica comigo até no final desse vídeo aqui Chegou mais essa câmera aqui pra mim, eu vou falar algumas especificações Enquanto eu vou deixar pra vocês aí a imagem do unboxing desse produto aqui Eu vou falar as principais características que ela oferece Câmera IP Full HD com sensor de 2 megapixels Ela é a prova d'água, resistente ao tempo, tem certificado IP66 Você pode deixar na chuva sem nenhum problema Infravermelho com alcance até 30 metros de acordo com as especificações Lente padrão de 3.6 milímetros E logicamente aí essa placa solar serve pra captar a energia do sol E recarregar as baterias que acompanham o produto Ela demorou aí cerca de 28 dias pra chegar aqui pra mim Eu paguei em torno de 325 reais com o dólar a 5,82 Achei bastante caro Depois que eu pesquisei no mercado livre eu fiquei até mais aliviado Pois as câmeras mais baratas que eu encontrei lá com essas mesmas especificações Estavam em torno de 460, eu vi ela de 650 e mil reais Então no final eu acabei achando bem barato que eu paguei nela Essas baterias que acompanham ela é bateria do tipo 18650 É um modelo de bateria de 3350 mAh E a potência dela aqui em watts é de 3,5 Total de duas baterias pra alimentar essa câmera Então está aqui a câmera, eu vou apresentar aqui um por um dos itens que veio dentro da caixa Essa daqui é a placa solar pra alimentação aí das pilhas da câmera Aqui é um pino daqueles tipo fonte 12 volts mesmo Aqui no fundo a gente tem um encaixe lá na câmera E aqui tem entrada pra um parafuso 3,5 milímetros Vou deixar a placa aqui de lado As duas baterias que eu já falei dela aí pra vocês Vou deixar aqui também O manual de instruções com o aplicativo eSio Vou deixar o link de download desse aplicativo passando aqui no cantinho pra vocês É o mesmo desse modelo aqui Confere o manual aí do seu dispositivo Veja qual que é o aplicativo Pois se você tentar configurar essa câmera do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês Usando um aplicativo diferente Você não vai conseguir utilizar Pois os aplicativos, a maioria deles são incompatíveis entre si Então eu sugiro que você use o aplicativo do manual do seu dispositivo E a câmera em si, eu vou deixar a caixa aqui de lado E essa daqui é a câmera em si A parte frontal dela aqui é um sensor de presença Aqui bem pequenininha Você provavelmente não vai ver Mas a gente tem aqui um microfone Um pequeno furo com a entrada de microfone Ela tem sensores aqui também A lente padrão 3,6 milímetros E dois infravermelhos aqui do lado Aqui na parte de cima a gente tem um encaixe Ele é articulado Você pode mudar de posição aqui Essa peça Ou deixar assim ou deixar pra cima Isso aqui é pra angulação do sol Algumas câmeras que eu tava olhando lá no Mercado Livre A base dela é em cima da câmera É fixa Então você não tem como você articular Pra procurar uma melhor posição do sol Esse modelo aqui tem essa vantagem Pra você colocar do jeito que você quiser Um mount de fixação aí na parede Aqui a gente tem entrada para três parafusos Aqui no fundo a gente tem a entrada das duas baterias Elas são em série Acredito eu pra durar muito mais tempo Entrada aqui do cartão de memória E aqui a gente tem desse lado de cá O botão reset Pra gente iniciar as configurações de fábrica Caso ocorra algum travamento Ou você precise configurar sua câmera em outra rede Então a gente vai precisar espetar aqui A desvantagem é que você tem que tirar essa tampa aqui Toda vez que você for resetar ou reconfigurar sua câmera Uma observação aqui é essa borracha de vedação Pois ela é a prova d'água Aqui no fundo a gente tem o alto-falante da câmera As duas antenas que também são articuladas Você pode fazer isso aqui com ela Ela não faz esse movimento aqui E está aqui o pino Eu não testei e não vi informações sobre se esse pino é 5V Se ele é 12V Lá no manual ou mesmo no site Eu não encontrei essa informação Mas provavelmente eu vou deixar na descrição Tudo sobre ela Falando em descrição Se você já gostou desse produto Eu vou deixar aí o primeiro link de compra dela Na descrição desse vídeo O segundo link Ela vai estar também Só que nos produtos de teste lá pelo Mercado Livre Quem indicou esse produto aqui Estava pedindo há bastante tempo Foi um cliente aí da Bahia Ele já fez compras aqui comigo na loja E pediu pra eu trazer um modelo assim Estou trazendo esse modelo e está vindo outros modelos também Com placa solar, bateria e etc Então um abraço pra você aí Ele vai saber que sou eu Vou mandar o primeiro link pra ele Assim que sair esse vídeo Então vamos configurar essa câmera Vamos para os testes Eu sei que você quer ver a qualidade de imagem E mais detalhes do produto em funcionamento Eu já coloquei aqui um cartão de memória nela Aqui está a entrada do cartão Coloquei um cartão de 64GB Aqui na bateria a gente tem a posição mais e menos Aqui no fundo a gente tem também mais e menos A posição mais é dessa forma aqui Dá uma conferida aí na sua câmera Ela já ligou Inclusive apenas com uma bateria Porém como ela é ligada em série Eu vou colocar mais uma Assim ela vai ficar muito mais tempo em funcionamento Agora é só colocar a tampa E apertar aí com os parafusos Antes de colocar a tampa A gente vai aí resetar a câmera Aí ó, ela já ligou Mesmo sem a placa solar Pois as baterias já tem carga Eu vou falar para vocês que a bateria de longa duração A câmera ficou aí 12 horas Aí longe do sol, né? Pois estava de noite Eu acordei, fui testar a câmera E a bateria estava mais ou menos 50% Eu não sei se ela havia carregado completamente Um dia anterior Pois o início desse vídeo foi feito ontem E hoje eu estou fazendo aqui a finalização Para me dar mais um parecer aí Concreto sobre essa câmera Logo mais eu vou ter mais informações dela E vai estar tudo aí na descrição para vocês Vou fazer a ligação aqui ó Da placa E vou fazer também aqui já o encaixe Na base dela aqui Para a gente deixar montadinho Montada ela vai ficar dessa forma aqui Agora é só instalar aí Aonde você quiser Se você tem algum problema com energia Cai muito a sua rede Você sempre tem as suas câmeras fora do ar Ou mesmo o ponto onde você quer instalar a sua câmera E não tem um ponto de energia Essa câmera aqui é ideal para você Ela vai ser alimentada aí Pela placa solar E as baterias como um backup aí Para você não ficar sem conexão Eu testei essa câmera aí Todas as vezes que eu apertei o play A câmera estava online pronta Funcionando As baterias não deixou na mão Mesmo não tendo carga completa galera Eu já tenho um aplicativo ICI aqui no meu celular Eu já estou logado nele E agora a gente vai adicionar essa câmera aqui Porém antes de adicionar ela A gente tem que resetar ela Para ela iniciar o padrão de fábrica Para fazer isso É só você pressionar aqui Cerca de 8 segundos O botão reset Eu vou pressionar O view click Pronto Agora a gente aguarda aí A câmera resetou E agora ela vai iniciar As configurações de fábrica O jeito de configurar ela É diferente do outro modelo Ela apagou aqui o LED E não vai acender Para ela voltar A gente tem que dar um toque Novamente nesse botão reset Ela é diferente dos outros modelos Que eu já configurei aqui Então Ela apagou aqui o LED azul Para acender Eu vou clicar 2 segundos 1, 2 E ela acendeu aqui novamente E já falou aqui uma frase Falando que já pode ser configurada Após a gente ter resetado E ligado ela Eu vou aqui no botão de configurações No botão mais Para adicionar a câmera Venho aqui em adicionar a câmera Recomendado Aqui está falando que ela não se conecta Em rede 5G A gente já sabe disso Eu vou clicar em próximo Aqui aparece a minha rede Wi-Fi Está escrito aqui LG 1M E a senha dessa rede Wi-Fi O seu celular já tem que estar conectado Num Wi-Fi Quando você estiver fazendo esse processo E aqui é só você colocar a senha da sua rede Certifique-se que a senha está correta Tem muita gente colocando senha errada Colocando aí Em rede 5G E ela não funciona Depois disso é só dar um ok aqui Ok novamente E a câmera falou que já está conectando Aguarde por favor Conectado com sucesso Galera não foi nem 30 segundos essa configuração Aqui aparece o ID da câmera E está pedindo para a gente digitar uma senha E depois repetir embaixo Eu vou digitar a senha aqui E embaixo eu vou repetir essa senha Essa senha a gente cria Para manter a câmera mais segura Depois é só repetir E aqui a gente dá ok Aqui está pedindo para a gente escolher um nome Para essa câmera Eu vou apagar tudo aqui E vou digitar aqui Câmera solar Pronto Câmera solar Agora é só salvar Aqui próximo passo Aqui em cima eu vou desabilitar Essa opção de alarme E depois eu clico aqui em done Dou um ok Pronto A câmera já dá uma breve aqui Da imagem que ela está captando Vê aqui que o LED está piscando Isso significa que já foi conectado A gente vai dar um play aqui na imagem Clica aqui nessa opção Vou cancelar e a imagem dela já aparece ali para mim Eu vou tirar o zoom aqui E vou deixar aqui no modo tela cheia Para você ver a qualidade dessa imagem Eu vou mexer nela aqui A gente sabe que ela não é uma câmera PTZ Olha lá galera Ela é sem fio funcionando apenas com a placa solar E aqui eu consigo ver o nível de bateria E o nível do cartão de memória Então aqui em cima no cantinho Estou apontando com o dedo Está me mostrando que ela está carregando a bateria E também o que resta de memória Lá no cartão de 64 GB Mesmo aqui dentro de casa A câmera continua recebendo aí A energia né Não é energia solar Ela está recebendo aqui através dos LEDs Que eu tenho aqui Então ela está captando aí pelas fotocélulas E mantém carregando mesmo em ambiente interno Aqui não tem nenhuma luz natural Vou dar um zoom aqui na tela Para a gente ver o nível de zoom E qualidade que essa câmera tem Eu vou deixar preencher aqui tudinho Dá para ver a gente lá no fundo Tiringa aí explicando sobre os sete anões Eu vou passar a mão aqui na frente Para você ver quem mais está vindo dessa câmera Olha lá Novamente Em tempo real Essa câmera aqui ela tem acesso remoto Você consegue ver as imagens De onde você estiver pessoal Você pode ir para qualquer lugar Outra cidade Pela rede 4G 5G do seu celular 3G 2G Ou outras redes Wi-Fi Que você vai conseguir acesso nessa câmera aqui Ela não é uma câmera 4G Aquela que você coloca um chip dentro dela E ela fica com internet própria Ela não é isso Ela tem aqui duas antenas Wi-Fi Para você conectar ela Em uma rede Wi-Fi próximo É recomendado ir até 10 metros De todas as câmeras Porém eu testei bem mais de 10 metros E funcionou Porém para você não ter problema de lags Ou outras situações parecidas Queda aí de sinal Essas coisas Mantenha ela próximo Da rede Wi-Fi Da sua casa Da sua loja Ou da sua empresa Eu vou vir aqui nas configurações E a gente vai acessar aqui O cartão de memória Cheguei aqui em configurações E depois é só vir em gerenciamento De armazenamento Aqui ele vai mostrar a quantidade Que o cartão de memória Já foi utilizado Então a câmera está em mais ou menos Umas 12 a 14 horas Já com o cartão E foi consumido apenas 7% da capacidade total Lembrando que essa câmera É uma câmera Full HD Aqui nas configurações do cartão Eu selecionei modo looping Na verdade ele vem por padrão assim Quer dizer que quando o cartão encher Ela vai apagar os primeiros vídeos gravados Ou seja, ela começa a apagar os vídeos mais antigos Para sobrepor novos vídeos Ela tem dois modos de gravação No cartão de memória Eu vou voltar aqui Já explico para vocês Que é isso aqui Vou dar um play No modo de gravação direto Ela só vai gravar no cartão de memória Enquanto eu estiver nessa tela De outra forma Para essa câmera gravar E tudo que se passa Eu tenho que deixar No modo alarme de presença Então aqui nas configurações Eu entro aqui E detecção inteligente de corpo Aqui eu vou manter ativada Essa opção Ela já está ativada Pois eu mantive assim Se você desarmar isso aqui Ela não vai gravar Quando houver movimento Então eu deixo ativado E salvo Essa é a única câmera Que tem essa opção Eu já vou explicar Por que que ela funciona Dessa forma E ela não grava direto Aí automaticamente Igual todas as outras câmeras fazem Pessoal A câmera é inteligente Então ela poupa energia Ela só vai gravar no cartão de memória Quando houver movimento Devido às baterias Se você deixar essa câmera aqui Gravando aí o tempo todo A bateria vai consumir bem mais rápido Então ela tem um sistema inteligente De gravar apenas quando tem movimento E eu já mostro para vocês aqui As gravações Aqui no menu principal A gente tem o microfone Do outro lado tem capturar E aqui eu tenho para ver Eu vou clicar em para ver Logo aqui na primeira opção Tem reprodução de vídeo Flow de vídeo E álbum do equipamento Álbum é aqueles vídeos Que a gente grava aqui Direto da tela Ou print que a gente faz A opção do meio aqui Onde tem a nuvem São as gravações E armazenamento em nuvem E a primeira opção aqui É a opção do cartão de memória Eu vou dar um toque aqui Ela está acessando Aqui nessa tela para ver Já é tudo o que foi gravado Essa gravação aqui Ela foi o que eu fiz agora há pouco Mas eu posso vir aqui Na linha do tempo Determinar um horário Específico Vou deixar aqui Modo tela cheia Isso aqui foi gravação Que ela fez mais cedo Então essa reprodução Que você está vendo aqui Foi vídeo anteriormente Isso aqui está salvo No cartão Olha que imagem top Eu vou tentar dar um zoom Aqui na tela para vocês A imagem dela É simplesmente sensacional Pessoal Muito bacana A imagem dessa câmera aqui Esse vídeo aí está lá No cartão de memória Eu posso voltar aqui E selecionar Um outro horário aí Vamos ver o foco aqui Aqui eu escolho pela hora Eu posso vir aqui E escolher também Pela data Pelo dia Olha aí Então muito bacana Sensacional mesmo Olha lá o movimento dos carros Que bacana Eu vou deixar uns trechos Que eu fiz aí durante a noite Para vocês verem Galera é muito boa A qualidade de imagem dessa câmera Ótimo custo benefício Tem também alguns pequenos trechos Que eu fiz durante o dia E algo que me surpreendeu Nessa câmera Foi o seguinte Eu coloquei ela dentro do carro Que eu tive que sair Eu não quis deixar a câmera lá Porque ela estava muito baixa E qualquer pessoa poderia vir Com a mão mesmo E remover ela de lá Então eu coloquei ela no carro E ela gravou Pessoal Durante o trajeto que eu fiz Eu não vou mostrar para vocês Esse pedaço Pois eu coloquei ela numa sacola E não teve nenhum tipo de gravação Mas na rua No local onde eu estava Ela estava gravando e salvando No cartão de memória Ela não precisou da rede Wi-Fi De casa para gravar Ela continuou simplesmente gravando Ela não parou Eu não consegui acesso remoto Pois a conexão dela Tinha sido na rede Wi-Fi De casa E eu estava na rua Mas quando eu voltei Que ela se conectou As gravações que eu tinha feito Neste trajeto Estava salva No cartão de memória Eu ainda quero trazer para vocês Aqui no canal Uma mini câmera Com o mesmo aplicativo Que tem bateria Para a gente ter uma opção De colocar no carro Então é uma câmera Bem pequena mesmo Você pode acoplar aí Em qualquer lugar Desde que tenha Wi-Fi Para você ter acesso externo O bom dessa outra câmera Que eu quero trazer Que além da portabilidade O tamanho é bem reduzido Ela tem baterias Do tipo de bateria Que a gente viu Nessa câmera aqui Porém é bem mais compacta Aqui o aplicativo Oferece aí Aviso de bateria fraca Então caso ela já estivesse Acabando a bateria Aqui mais ou menos 20% Ela me dá a opção Aqui de aviso De bateria Então é bem bacana A câmera é bem completa O aplicativo fácil Simples de utilização Foi do jeito Que eu mostrei aqui Para vocês A forma de resetar Essa câmera e ligar É diferente dos outros Modelos Porém a forma de configurar Depois dela ligada É igual a esse vídeo Que eu mostrei aqui Então se você teve Dificuldade de configurar Neste vídeo No card que eu coloquei aqui Você pode configurar aí Sem nenhum problema Eu vou fazer mais testes Com essa câmera Eu vou levá-la aí ao extremo Já deixei ela aí Durante o dia todinho Sol Todas as vezes Que eu precisei De conectar Ela estava pronta A câmera tem um Sistema de economia De energia Que quando você sai Do aplicativo Eu vou sair fora dele Aqui agora Eu vou fechar tudo Fechei tudo Eu vou aguardar Aqui um minuto A câmera vai ficar Em modo off Porém galera Com o sensor de presença Dela aqui Toda vez que alguém Passa aqui na frente Da câmera Ela liga Para gravar os vídeos Mas ela fica em off Só gravando os vídeos E eu vou ter acesso E eu vou ter acesso nela Só depois que eu der o play Dentro do aplicativo Vou mostrar isso Para vocês agora Olha lá A câmera fica com este ícone Eu vou tentar dar um zoom É como se a câmera Desenvolvedor desse projeto Muito bacana O pessoal costuma comentar E as vezes que eu falo Bem de todas as câmeras Não é que eu falo Bem de todas as câmeras As vezes eu demoro Dois, três dias As vezes até uma semana Para comprar uma câmera Dessa Pois eu pesquiso Muito a respeito dela Tanto no site Que eu deixei abaixo Para vocês comprar Quanto no Youtube Afora Outros comentários Eu procuro Fórum do produto Então galera Eu trago sempre O que tem de melhor No mercado Então eu considero Essa câmera muito bacana Ela me surpreendeu Pelas funções O modo de operação A qualidade do vídeo O áudio Ela envia e recebe áudio Essa câmera é muito bacana Vou deixar o link De compra dela Na descrição Se você ficou com alguma dúvida Ou curiosidade sobre ela Posta embaixo Nos comentários Que eu vou responder Todos vocês Vai chegar mais câmeras Só lá Porém acredito Que a próxima Já é com 4G A próxima vai funcionar Com chip Então aguarde Breve vídeo Desse produto Aqui no canal Se você gostou Desse vídeo Deixa aquele like Para fortalecer Nosso canal Se você quiser Ver outros vídeos Aqui no canal Tem vários vídeos Falando sobre Diversos modelos De câmera IP Equipamentos de segurança Em geral Se você gostar Se inscreva aí No canal Para você que me assistiu Até aqui Muito obrigado Valeu E fui Tchau 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 Tchau